Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E com você, professora Maiara, está tudo bem? Olá, professora Alessandra e crianças! Tudo bem, sim! Estou animada para novas descobertas. É isso aí! E para as descobertas de hoje, precisaremos de alguns materiais. Materiais que vamos usar na proposta de hoje. Papel sulfite ou outro papel mais duro. Lápis preto. Borracha. Lápis de cor. Giz de cera. Canetinhas. Régua. Tesoura sem ponta. Bacia ou pote plástico. Um pouco de água. Pequenos objetos ou brinquedos de miniatura para representar os animais do fundo do mar. Folhas secas, pedrinhas, pequenos gravetos, conchinhas do mar e areia, se tiverem. Abenas. Juntas de cor. Igualas de cor. Onde está alcançando os animais do mar. Onde está alcançando os animais do mar. Para o mar. Onde está alcançando os animais do mar. Vamos lá. Onde está alcançando os animais do mar. Nosso encontro aqui com as crianças do ICMEI, seis escolas, são sempre tão divertidos. Eu fico contando os dias para esse nosso momento juntos. É, nossos encontros são sempre incríveis, mas esperem, estou ouvindo algum som diferente. Ouçam crianças. É um som bem diferente mesmo, professora Mayara. Será que as crianças podem nos ajudar a descobrir que som é este? Hum, acho que sim, professora Alessandra. Crianças, vocês têm alguma hipótese? Escutem lá. Ah, elas estão nos dizendo que já ouviram este som e vem lá do fundo do mar. Que interessante. Vamos ouvir mais uma vez, crianças? Ótima ideia, professora. Vamos ouvir mais uma vez? Vamos ouvir mais uma vez. Crianças, vocês tinham razão. É isso mesmo. Professora Alessandra, hum, são baleias. Baleias, isso mesmo. Você sabia que as baleias reproduzem sons frequentes para se comunicarem umas com as outras? Então, esse som que acabamos de ouvir é uma conversa entre as baleias, professora Alessandra. Isso mesmo. É o canto das baleias. Que tal apreciarmos algumas imagens? 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 Então, fizemos a baleias, professora Alessandra. Que tal apreciarmos alguma coisa? Que tal aprecio? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como as baleias são grandes! Fiquei impressionada com o tamanho delas! Reparei também que elas são excelentes nadadoras! Sim, elas são incríveis nadando! O movimento delas na água é lindo demais! E por falar em nadar, isso me fez pensar em outros animais que nadam! Vocês conhecem algum, professora Alessandra, crianças? Ah, claro que conhecemos! Vamos contar para a professora Mayara alguns desses nomes? Vamos lá, crianças! Crianças? Ah, estão me falando ali, professora Mayara! Golfinho! Tem tarde! Vamos lá, crianças! Tem mais algum aí? Peixe! Isso mesmo! Viu? O que mais, crianças? Jacaré? Jacaré! Jacaré! Vamos lá, o que mais? Pato! Pato! Polvo! Polvo, professora Mayara! E o que mais, crianças? Tartaruga! Tartaruga! E o que mais? Pinguim e tubarão! Nossa! E tem uma brincadeira que é sobre os animais que nadam! Querem brincar comigo? Queremos sim! Mas como é essa brincadeira? A brincadeira é assim! Tenho aqui um saquinho... Vou pegar para vocês... Tem um saquinho aqui, ó... Com nomes de animais variados! Tem nomes de animais que sabem nadar... E tem outros animais que não sabem nadar! Estão tudo aqui dentro! Vamos colar aqui no nosso flip... Todos os nomes destes animais! Só que vai ter um desafio! Vamos colocar ao contrário! Para que tenhamos uma surpresa na hora de escolhermos esse nosso animal! Combinado! Combinado! E se for um animal que nada... Nós movemos os braços! Assim, ó... Tá? E as mãos como se estivesse nadando! É! Isso assim! Ou conforme o animal que saia... A gente tenta fazer mais ou menos como eles fariam! Né? E quando for escolhido o nome de um animal que não sabe nadar... Nós devemos ficar como estátuas! Como aquela outra brincadeira que já conhecemos! Né? Então, professora Maiara, vamos trazer o nosso flip aqui mais pra frente! Né? Vou deixar o saquinho com o nome aqui... Vamos lá! Para começarmos já a nossa brincadeira! Aqui, ó! Aí! Perfeito! Então... Eu vou pegar o saquinho aqui, professora Maiara! E já vou colocar os nomes sem ver... Né? Sem ver o que está escrito! Deixa eu colocar aqui... Tchan, 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 tchan! Ó! Estão todos aqui, ó! Todos os animais, tá? E vou colocar eles viradinho pra cá! Combinado! Uhum! Deixa eu colocar aqui... Esse... Aqui... Quer dividir também? Petate? Uhum! Então vai com o álcool! Isso! Daí eu já coloco aqui pra você! Passa! Uhum! Uhum! Obrigada! Pode ir continuando aí, professora Maiara! Vou colocar todos aí viradinhos! Todos viradinhos aí, tá? Pra gente não ver que animal que está escondido aí! Vamos descobrir juntos, tá, crianças? Vamos lá! Os animais irão aparecer! Uhum! Já vão se preparando aí para nadar conforme os animais que saírem! Uhum! Vamos lá! Vamos colocar os animais que saírem aqui! Uhum! Vamos colocar os animais que saírem! Vamos colocar os animais! Sim! Ao contrário! Nós não sabemos qual vai sair! E... Então vamos começar a nossa brincadeira! Uhum! Uhum! Lembrando que, se sair um animal que a gente saiba que nada, movimentos de nadar. E se for um animal que a gente saiba que não nada, ficamos estátuas. Combinado? Combinado. Preparados aí, crianças? Então, professora Mayara, quer tirar o primeiro? Pode ser. Eu vou escolher deste lado e você deste lado, ou as crianças vão indicar? Pode ser, as crianças vão nos dizendo qual tirar, né? E vamos juntos então. Vamos juntos, vamos juntos realizar aí. Combinado. Aí posso começar então? Pode ir, professora Mayara. Pode ser esse. Esse? Vamos ver aqui. Vamos ver, crianças, qual que saiu aqui? Olha lá, o primeiro animal. Sabe o que está escrito? Pato. O pato. E agora? Será que o pato nada ou não nada? Qual seria o movimento? As crianças já estão fazendo lá. Sim. Isso mesmo. Eles nadam. Ladinho. Aham, olha lá, os patos nadam. Isso mesmo, crianças, acertaram. Bem. E agora? É a sua vez. É eu? Então vamos lá, crianças, me ajudem aí. Qual que vocês querem? Ah, esse aqui? Ah, então tá. Esse aqui, professora Mayara. Tchan, 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 tchan. Ai, vamos ver se a gente vai nadar. Agora, quem será? Qual animal? Hum. Tcharam! Qual que é, professora Mayara? Fala para as crianças. Aqui está escrito galinha. Galinha? Galinha. Bom, o pato está nadando aqui ainda. E a galinha? Estátua. A galinha não nada. É isso? Isso! Então o pato nada e a galinha não nada. Então vamos lá, vamos escolher mais um. Vou escolher esse aqui. Qual será que vai aparecer? Tchan, 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 tchan. Vamos lá. A galinha está estátua. Agora é a vez. Tcharam! Qual que é? A tartaruga. A tartaruga. Será que a tartaruga nada? Ou não nada, hein, professora Mayara? Crianças? Qual seria o movimento? Ah, eles já estão nadando lá. Eles já sabem que a tartaruga nada. Então vamos lá? Tartaruga nadando. Ela vai, né? Sim, rapidinho. Rapidinho, nadando. Isso mesmo. Isso mesmo, acertaram! E agora, quer escolher um aí, professora Mayara? Vamos lá. Pode ser esse aqui. Esse? Uhum. Então vamos ver o que tem aqui escondido. Olha lá. Olha lá, crianças. Qual animal que saiu? Uhum. O gato. O gato. Será que o gato nada ou não nada? Uhum. Hã? Lembra? Que o último que saiu foi a tartaruga. Ela estava nadando. E agora o gato? O gato fica em estátua, porque ele não nada. Isso mesmo, hein, crianças? Uhum. E agora então, professora Mayara? Hum. Quer escolher mais um? Pode ser. Então vamos lá. O lado alto. Esse daqui? O primeiro. Vamos lá, crianças. Qual será? Qual será que está aqui escondido? Hum. É o jacaré. E será que o jacaré nada? Qual que foi o último que saiu? O gato. O gato estava em estátua. E agora saiu o jacaré. E daí, crianças? Ele nada ou não nada? Agora ele nada bem rapidão. Ah, é o jacaré. É o jacaré. Isso mesmo. O jacaré nada. E agora, me ajude aí, crianças. Vamos tirar qual? Ah, é? Esse aqui? Debaixo da tartaruga? Pode ser. Esse aqui, professora Mayara. Debaixo da tartaruga. Qual será? O jacaré está nadando. Continua nadando. E agora? Qual que saiu? Tcharam! Polvo. Polvo. E daí, crianças? O que vocês acham? O polvo nada ou não nada? Estátua ou... Nada, professora Mayara. O polvo nada. Vamos lá. É o polvo. Isso mesmo. Acertaram. Muito bem. Muito bem, crianças. Agora... Pode escolher um aí, professora Mayara. Eles disseram assim, que seria bem legal virar este aqui. Ah, este aqui. Que está debaixo do jacaré. Estão curiosos para descobrir. Vamos lá, crianças. Qual será? Qual será que vai sair daqui? Olha lá. Este é bem grandão. Grandão. Olha lá. É o tubarão. É o tubarão. Será que o tubarão nada? Ou não nada, hein, crianças? Será? O polvo estava lá. Como é que era o polvo? E agora é o tubarão. O tubarão continua no movimento porque ele... Nada. Vamos lá. Isso. Não ficamos estátuas, né? Isso mesmo, crianças. Acertaram. Muito bem. Muito bem. E agora? Faltam apenas três. Vamos lá, crianças. Qual? 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 Aquele debaixo do polvo, professora Mayara. Vamos lá. Vamos lá, crianças. O jacaré continua. Vem. O tubarão, né? O tubarão. Agora é a vez. Tcharam! No golfinho. O golfinho? Uhum. Ah, esses eu tenho certeza que vocês já sabem. Isso mesmo. Ele nada. O golfinho. Isso. O golfinho. Olha que a gente ainda não parou de se movimentar, né? O polvo, o tubarão e agora veio o golfinho. E vamos lá. E qual outro? Vamos ver. Vamos ver, crianças. Qual? Tcharam. Tcharam. Esse ou esse? Ah. Ah. Vamos terminar aqui, ó. Essa fileira do pato. Pode ser. Vamos lá. Vamos ver aqui, crianças. Qual que saiu? Uhum. 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 Ah. Esse é o peixe. Será que o peixe sabe nadar? Qual seria o movimento do peixe? Será? O peixe é nada. Isso. Então, vamos lá. Como é que é o peixe? Vamos lá. Nadando. Nadando. Nadando no peixe. Isso, crianças. Muito bem. E agora falta só mais um. Um. Apenas um. Veja lá, professora Maiara. Qual será? Tcharam. Qual será o último? Agora é a vez do pinguim. Olha, será que o pinguim nada ou não, hein, crianças? Uhum. Ah, eles falaram que nada. Então, o pinguim? O pinguim nada. Isso mesmo. Olha, realizamos a nossa brincadeira aqui, hein? Nossa, foi muito legal, né, professora Maiara? Isso mesmo. Vamos relembrar? Aham, a tartaruga. A tartaruga. Nada. O polvo? Nada também. O golfinho? Nada. Isso. A galinha? Não, nada. O pinguim? Ah, o pinguim nada. Ah, não, é assim, né? O pinguim. E o jacaré? O jacaré? O jacaré. Nada. E o tubarão? Nada também. E o pato? O pato. O pato também, né? O pato ali, ó, também nada. E o peixe? O peixe. O pato também. E o gato? Não. Não nada. Não. Muito bem, né? E voltando a falar sobre as baleias, tem até uma música sobre ela. Vamos cantar? A letra é mais ou menos assim. Como que é essa música? Vamos colocar esse flip um pouquinho mais pra trás aqui? Pode ser. Para a gente cantar, né? A música junto com as crianças. Aí. Aí, ó. Então, nos ensine como é que é a letra dessa música. Da baleia. Eu acredito que as crianças vão lembrar. É uma música muito conhecida. Então, vamos lá. Ah, sim. Me ajudem, por favor. A baleia, a baleia, é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. As crianças já estão nos dizendo que adoraram. E conhecem também essa música. Ah, que legal. E com os gestos ainda vai ficar muito mais divertida, né? Verdade. Vamos, crianças. Então, agora fazer juntos? Então, vamos lá. Eu acho que eu já peguei bem a letra aí. Então, tá. Vamos lá, então. Como é que é? Vamos começar, crianças? Vamos. A baleia, a baleia, é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Tchibum, chua, tchibum, chua. Ai, que linda. Eu adorei essa música. Também. Ah, mas eu... Ah, vamos ter que repetir, porque eu adorei esses movimentos, né? Muito legal mesmo. Vamos de novo, crianças? Vamos fazer agora todos juntos? Bem alto. Vamos lá. Vamos lá. Tchibum, 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 chua. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Tchibum, chua, tchibum, chua. Ah, eu adorei essa parte do tchibum, chua. Hum, gostoso. Gostoso, né? Que canção divertida. E sabe que uma professora também nos enviou um vídeo com uma canção? Ah, é? E qual canção ficamos curiosos para descobrir? Não é mesmo, criança? Seria uma música da baleia? A canção se chama Perdi o meu anel no mar. Esta linda canção foi criada pela Bia Bendram, mas quem vai cantá-la para nós é a professora Ana Paula. Vejam só. Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e hoje eu vim cantar uma música para vocês. Espero que vocês gostem. Perdi o meu anel no mar Não pude mais encontrar E o mar lhe trouxe a rocha de presente pra me dar Parou na goela da baleia Ou foi pro dedo da sereia Ou quem sabe um pescador Encontrou o anel e deu o seu amor Perdi o meu anel no mar E o mar lhe trouxe a rocha de presente pra me dar Parou na goela da baleia Ou foi pro dedo da sereia Ou quem sabe um pescador Encontrou o anel e deu o seu amor Jibu sua-sereia 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 Uma canção doce e suave, não é crianças, ficou maravilhosa cantada e tocada pela professora Ana Paula. E a professora Ana Paula nos levou para longe, parece que sentimos até um balanço do mar, né? Muito obrigada professora pela linda canção. Como as baleias são encantadoras, não é mesmo professora Maiara e crianças? E agora que já conhecemos o som das baleias, vimos algumas imagens e nos inspiramos com as canções. E eu estava pensando em conhecermos mais sobre este grande animal das águas, o que acham? Algumas espécies de baleias preferem as águas tropicais, que são mais mornas. Outras preferem as águas frias dos oceanos próximos, aos lugares com muito gelo. As baleias também se mudam de um lugar para o outro, conforme o clima. As baleias são animais mamíferos, que são os animais que produzem leite para a alimentação de seus filhotes. Esta é a baleia azul. Seu corpo é longo e esguio. Pode ter até 30 metros de comprimento. O corpo das baleias azuis apresenta tons azuis acinzentados. Esta é a baleia jubarte. Quando a baleia jubarte salta, eleva seu corpo quase completamente para fora d'água e por alguns segundos ela parece alçar voo. Olhem só, crianças! As baleias têm dois orifícios respiratórios, que também podem ser chamados de espiráculos. Uau! O esqueleto de uma baleia azul! Reparem no tamanho, crianças! Não tinha como não reparar no tamanho desse esqueleto. As baleias são animais enormes, que vivem nos oceanos e que estão sempre próximas de outras baleias, andando sempre em grupos. E falando em baleias que andam em grupos, conheço uma história que fala bem sobre isso. É uma história muito linda! Que interessante! Leia para nós essa história, professora Mayara. Estou super curiosa e tenho certeza que as crianças vão amar. Então, crianças, preparem um ambiente bem aconchegante para ouvir essa história. Uhum! O livro já está aí, professora Mayara? Aqui está a capa do livro da história, que eu vou ler para vocês. Livro A Canção da Baleiazinha, escrito e ilustrado por Fran Evans. A Baleiazinha estava ocupada brincando com os peixes no fundo do mar. Então, ela não viu sua família nadando para longe sem ela. A Baleiazinha estava assustada. Ela tentou fazer um canto de chamada para sua família, mas nenhum som saiu. De alguma maneira, ela tinha esquecido como cantar. Ela se sentiu tão solitária e triste. A Baleiazinha percebeu um golfinho logo acima dela. Você pode me ajudar a cantar? Que som eu faço? Quick, quick, click, 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 quick, disse o golfinho. Mas a Baleiazinha não conseguia chiar ou estalar. Então, ela nadou para longe. Depois, a Baleiazinha se deparou com uma lagosta. Você pode me ajudar a cantar? Que som você faz? Perguntou a Baleiazinha. Bzzz, 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 zuniu a lagosta. Feito uma abelha, mas a Baleiazinha não conseguia descobrir como zunir. Um polvo passou flutuando e a Baleiazinha chamou. Você pode me ajudar a cantar? Mas o polvo só mudou de cor e dançou para longe, movimentando todos os seus oito tentáculos. Então, a Baleiazinha viu uma tartaruga. Ele se apressou para ir até ela. Me esqueci como se canta, disse a Baleiazinha. Mas a tartaruga se enfiou em sua carapaça e flutuou embora. Espere, chamou a Baleiazinha, seguindo-a cada vez mais para cima. De repente, a Baleiazinha chegou até a superfície. Uma foca estava tomando banho de sol, num rochedo. Ei, por favor, disse a Baleiazinha. Você pode me ensinar a cantar? A foca deu uns tapinhas e bateu palmas e buzinou. Mas a Baleiazinha não conseguia buzinar. E também não queria buzinar. A Baleiazinha não sabia o que fazer. Ela sacudiu sua cauda, ela se impulsionou para fora d'água e respirou profundamente e esguichou. Água pelo seu respirador. Mas ela ainda não conseguia cantar. A Baleiazinha sentiu pena de si. Pena de si mesma. Pediu para todo mundo. Ela choramingou e ainda não conseguia cantar. Então, um sábio peixe boi nadou até ela. Ninguém mais pode lhe ensinar o seu som. Você tem que escutar a sua própria voz. Por que você não tenta e faz um som que seja só seu? A Baleiazinha, triste, soltou um enorme, alto, lamentoso suspiro e... suspirou novamente. Era um som grande. Ela suspirou novamente. um suspiro melodioso e feliz. Repentinamente, a Baleiazinha estava cantando a canção de chamada de sua família. E ela ouviu um som fraco à distância. A Baleiazinha era sua família lhe respondendo. Eles estavam retornando para encontrá-la. A Baleiazinha nadou para se juntar a eles. E então, a família inteira nadou junta em grandes círculos para comemorar. Fim Puxa, que bom que a Baleia conseguiu lembrar do seu canto e encontrou sua família. Realmente, as Baleias são animais incríveis. Adorei essa história. Confesso que fiquei preocupada com a Baleiazinha. Quase achei que ela não fosse encontrar sua família. Ufa! Mas ainda bem que tudo deu certo nessa história. E que elas puderam se reencontrar e reencontrar e seguir com o seu grupo. Reparei que nessa história existiam alguns animais das águas. O que acha de lembrarmos, hein, crianças? É verdade. Tinha mesmo. E as crianças podem nos ajudar a lembrar. Crianças, nos ajudem, por favor. Já estou ouvindo. Já estou ouvindo, professora Maera? A Laís disse lagosta. Ah, tinha lagosta. Ah, que legal. Tinha lagosta. Legal, isso mesmo. Mas espera aí que eu estou ouvindo o Guilherme aqui falando. Diga, Guilherme. Ah, isso mesmo. O polvo, aquele que tem vários braços, né? Sim. E que nada também, né? Isso mesmo. Esses braços são conhecidos como tentáculos. E sabe o que eu me lembro? Que tinha uma tartaruga. Ah, isso mesmo. Tinha mesmo, professora Maera. As crianças estão dizendo que tinha. Boa lembrança, professora Alessandra. A tartaruga. A Gabriela está falando também que tinha foca e o peixe boi. Nossa. E o João disse golfinho. Golfinho. Ótimo. Não podemos esquecer da baleia. Principal personagem da história. Verdade. Já estávamos até esquecendo da nossa amiga baleia. Então, os animais da história eram quais mesmo as crianças? Vamos relembrar. A lagosta. Lagosta. O polvo. O polvo. A tartaruga. A foca. O peixe boi. Golfinho. E a baleia. Isso. E a baleia, né? Isso mesmo. Que legal. Temos sete animais. E que tal agora escolhermos um deles para desenhar? E depois confeccionar um jogo de quebra-cabeças? O que acham, crianças? Uau. Que legal, hein, professora Maera? Hum, hum. Com certeza. Eu acredito que as crianças vão topar essa brincadeira. Não é mesmo, crianças? E de quais materiais precisaríamos? Crianças, vamos precisar de papel sulfite ou qualquer papel que seja mais firme. Que tenham aí em casa. Como, por exemplo, pode ser uma tampa de caixas de sapato, né? Caixas de pizza ou um pedaço de papelão, né? Que encontraram. Hum, hum. Também precisaremos de lápis preto, borracha, lápis de cor, giz de cera, canetinhas, régua e tesouras em ponta. Separem seus materiais, crianças. E vamos ao nosso jogo. Agora que já separamos os nossos materiais, vamos relembrar quais eram mesmo os animais da história? Hum, hum. Era a lagosta. Isso. Qual mais, crianças? O polvo. O polvo. Hum, hum. Outro? Partaruga. Hum, hum. Isso mesmo. Qual mais, crianças? Qual mais? A foca. A foca. Aham. E qual outro? O peixe-boi. Peixe-boi. Isso mesmo. Qual outro, criança? O golfinho. Isso mesmo. E tá faltando mais um. Tcharam. A baleia. A baleia. Isso mesmo. Eram sete animais. Sete personagens da história. E, professora Mayara, qual animal você escolheu? Hum, tchan, 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 tchan. Eu escolhi desenhar a baleia. E você, professora Alessandra? Ah, eu vou desenhar o polvo. E vocês, crianças, qual o seu animal aí escolhido para desenhar? Hum, qual será? Ah, então, vamos começar, né? Uhum. Encontrei um papel aqui, professora Alessandra. E, crianças, ele é um pouco mais durinho, ó. Um pouco maior que a folha sulfite. Ah, então, eu vou fazer no sulfite mesmo. Combinado. Então, vamos lá, crianças. Música 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 Já está terminando aí, professora Mayara? Uhum. Ah, eu estou vendo que as crianças já estão terminando os seus desenhos também, né? Já finalizei aqui o meu. Apreçar um pouquinho. Está finalizado para começarmos o nosso jogo. Pode ser, então. Terminou? Então, você tinha dito que o animal escolhido seu era... A baleia. A baleia. Vamos ver a baleia da professora Mayara. Tcharam! Olha, que linda! Ficou bem parecida com a capa do livro. Né? Olha, as crianças estão incríveis também. Agora eu vou mostrar o meu. Ah, por favor. Ah, e lembra que eu tinha dito que era o polvo. Olha lá, crianças. O meu polvo. Que lindo. Vários tentáculos. Não é mesmo? Agora, né, que já fizemos o nosso desenho, vamos começar o quebra-cabeça. Hum, como faremos isso, professora Alessandra? Então, iremos recortar o nosso desenho. Como assim recortar o nosso desenho? Eu fiz com tanto capricho? Não se preocupem, vai ficar tudo bem. Faz parte da confecção do jogo. Recortar o desenho. Cada parte recortada será uma peça do nosso quebra-cabeça. Hum, ah, sim. Gostei. E para que essas peças se encaixem no lugar certo, vamos fazer desta maneira. Olha, vamos virar a folha, deixando o desenho para baixo. Vamos virar lá, crianças, então. Hum, hum. Utilizando a régua, vamos fazer um X. Um X. Podendo utilizar o lápis de escrever, o lápis preto. Ligando desta ponta a esta ponta. Hum, hum. Pode ser? Vamos. Então, vamos lá. Aqui a régua não chega até o final, mas vamos tentar fazer bem retinho até este ponto e encontrar esse. Você vai dar certo, professora Alessandra? Vamos escar aqui, ó. Hum, hum. Vamos fazer. Hum, já fiz a primeira. Agora eu vou escar a outra linha. Isso. Isso, ó. Do outro lado também. Daqui até aqui. Aí. Assim. É isso, né, professora Maia? Desta maneira, né? Isso. Um X. Um X. Você está concentradíssima. E agora nós vamos ter que cortar, não é mesmo? Ah, mas antes podemos colocar os números em cada parte dessa. Bem lembrado. Né? Uhum. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos ver em quantas partes ficou dividida aqui a nossa folha. Vou colocar canetinha. Olha lá. Então, o nosso desenho foi dividido em quatro partes, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro partes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E agora vamos ter que recortar. Vamos lá? Vamos recortar. Faço o desenho. Um, dois, três. Um, dois, três. Duas partes. e agora já terminei as quatro partes estão aqui e agora vamos vamos embaralhar vamos embaralhar tudo misturado tudo misturado e agora professora Maiara é a hora de montarmos eu vou colocar pra cá os meus materiais pra facilitar na hora da montagem mais espaço mais espaço estão aqui no meio estão todas embaralhadas estão todas aqui todas estão preparadas crianças? com as peças prontas agora é só jogar e para jogar vamos desvirar desvirar todas as partes isso isso vejam só crianças vamos lá tchan 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 hum uau consegui ah você já conseguiu montar o seu professora Maiara sim as crianças também acho que já conseguiram mas agora é a minha vez de montar o meu que é na cabeça vamos começar aqui então aqui parte 1 parte 1 parte 4 aqui 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 e acho que é isso opa aqui acho que ainda não é é aqui ah sim consegui também quanta coisa legal estamos descobrindo sobre as baleias hoje estou gostando muito desse nosso encontro eu também as baleias além de animais enormes são criaturas lindas e muito inteligentes sim como estou aprendendo e me divertindo hoje sabe professora Alessandra para conhecermos mais sobre as baleias convidei uma bióloga que entende muito sobre os animais para falar com a gente esta bióloga se chama Camila Santos eu quero conhecer ela então vamos conhecer a Camila crianças vejam só olá crianças tudo bem meu nome é Camila e eu sou bióloga mas talvez alguns de vocês estejam se perguntando o que é um biólogo biólogo é a pessoa que estuda os animais as plantinhas e todos os seres vivos que existem no mundo e hoje nós iremos conhecer um animal muito interessante que se chama baleia as baleias são animais marinhos ou seja elas vivem lá no fundo do mar esses animais possuem uma estrutura chamada barbatana e através da barbatana que as baleias vão conseguir nadar lá no fundo do mar existem diversos tipos de baleias entre elas a baleia azul a baleia cinza a jubarte entre outras espécies as baleias não possuem dentes por isso elas têm um hábito de alimentação muito diferente mas se elas não possuem dentes como elas conseguem se alimentar bom quando as baleias vão se alimentar elas nadam com a boca aberta e através disso elas conseguem ingerir peixes camarões crustáceos e outros seres que estão presentes ali no mar muito legal não é mesmo as baleias também vivem em torno de 100 anos e são muito grandes uma curiosidade sobre esses animais é que a baleia azul é considerada o maior animal presente no planeta terra ou seja ela é muito muito grande e vocês já tinham ouvido falar sobre as baleias espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima quantas informações interessantes a bióloga Camila trouxe para nós muito obrigada bióloga achei muito interessante descobrir essas informações sobre as baleias quanta diversão hoje mas ainda queremos brincar mais um pouquinho com as crianças dos cermês das escolas de vocês eu adoro essas brincadeiras que fazemos aqui junto com as crianças e qual será essa brincadeira hein professora Maiara vamos criar um fundo do mar onde vivem as baleias que ideia que ideia maravilhosa já quero brincar e as crianças já estão animadas para essa brincadeira crianças vamos precisar de uma bacia plástica com um pouco de água e brinquedos ou pequenos objetos que possam que possam molhar que possam molhar o que mais também poderíamos usar elementos da natureza como pedrinhas conchas do mar areia folhas e galhos para deixar o nosso fundo do mar ainda mais bonito agora que já separamos os nossos materiais nossos brinquedos vamos juntos construir o nosso fundo do mar né professora Maiara isso mesmo vamos construir um mini mundo para essas baleias nadarem e aqui nós temos duas possibilidades temos com água porque no fundo do mar existe água e muita água e aqui tem outra possibilidade que é com areia porque no fundo do mar tem areia também então vamos começar a construir o nosso fundo do mar nosso mini mundo isso vou escolher pegar aqui essa pecinha para ser a minha baleia olha como escove vou colocar umas pedras aqui no fim do mar do mar do mar parece comer minha boca acho que tem um polvo um polvo tem até colchinhas aqui vou colocar as colchinhas vou colocar outros animais porque aumenta o fio do mar tem o golfinho o tubarão o tubarão o tubarão tem até umas algas aqui vou colocar a estrela do mar tem a tartaruga que tem no fundo do mar que linda isso tartaruga fica aqui colocar a foca em cima da rocha vamos ver se ela vai parar aqui vou colocar aqui também vamos pegar mais rochas já conseguiu construir esse mini mundo crianças já conseguiram também eu queria deixar a foca em cima da rocha ai elas gostam mesmo ai eu peguei eu coloquei peguei essa pecinha aqui pra ser a minha baleia que fará tibum chuá tibum chuá tibum chuá olha vamos lá junto com os seus amigos eu fiquei feliz se eu consegui equilibrar a foca vamos lá fundo do mar está cheio de animais que legal o que é o outro ela gosta ela gosta tem também ela está se escondendo aqui a minha baleia se escondendo por debaixo da areia vamos lá a baleia tibum chuá tibum chuá a minha baleia é bem parecida com o livro com a ilustração e lá vai o tubarão lá vai o tubarão ai muito gostoso né ficar com a água e com a areia uma delícia nossa professora maiara achei muito legal construímos esse mini mundo do fundo do mar junto com as crianças verdade nosso encontro com as crianças foi muito legal e vocês crianças podem continuar essa brincadeira ai em suas casas mas agora é hora de irmos embora espero que todos tenham gostado desse momento que passamos juntinhos aqui logo nós voltamos com mais brincadeiras para vocês e também vamos conhecer muito em muito breve mais um grande animal das águas tchau criança tchau 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 tchau